Começou. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Antônio, do Programa Escolas Transformadoras. Hoje aqui no nosso live da Base Nacional Comum, a gente está com a Ana Helena Antetout Felder, que é pedagoga com especialização em psicopedagogia, mestre do Zor em Psicologia da Educação, e superintendente do CEMPEC. A gente está com o Asir Fagundes, que é professor de História na Escola Municipal Anne Frank, é licenciado em História, bacharel em Museologia, com especialização em Educação Básica, com foco em juventude na escola, e com a Fátima Lima Verde, que é educadora e ambientalista, fundadora e diretora da Escola Vila em Fortaleza. Bom, pessoal, a gente queria começar o nosso live perguntando um pouco para a Ana Helena o que é a Base Nacional Comum e como é que foi o seu processo de construção. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a base não é o currículo. Existe uma diferença entre base curricular e currículo, é uma diferenciação complexa, mas, enfim, se a gente puder ser bem sintético e correndo o risco de ser reducionista, a gente pode dizer que a base é a direção, é onde queremos chegar. E o currículo são os caminhos. Acho que a gente pode dizer assim. Nós nunca tivemos no Brasil nem uma base, nem um currículo comum nacional. Isso é importante ter em mente. A primeira vez que nós temos um documento nacional. O que nós temos são os parâmetros, mas os parâmetros são diretrizes mais amplas e não são obrigatórias. A grande diferença da base é que ela é obrigatória para todas as escolas, tanto as públicas quanto as particulares. E... Ai, não. Como é que foi esse processo de construção da base? Como é que o Sempec vê a... Olha, a discussão sobre se o Brasil deveria ou não ter uma base, ela abrandiu hoje, ela já é uma discussão de muitos anos. E o Sempec tem participado deste debate, sempre se posicionando a favor da construção de uma base. E de onde vem esse nosso posicionamento? Vem de dois lugares. Primeiro, porque o Sempec tem uma... Em 30 anos, esse ano nós estamos fazendo 30 anos, a gente tem uma ampla experiência de formação de professores, de diretores de escola, de gestores técnicos de secretaria das redes públicas do Brasil todo. Eu estava conversando agora aqui com o Moacir, ele estava lembrando que algum tempo atrás, nós já nos encontramos aí numa formação... Em Vespasiano. Em Vespasiano, em Minas Gerais, enfim, eu acho que essa experiência nos mostra que tanto professores, quanto diretores, quanto técnicos da secretaria, principalmente os de pequenos municípios, ansiavam por uma base curricular que pudesse ajudá-los a elaborar os seus currículos, os seus projetos políticos pedagógicos e os seus planos de escola. Segundo, é que nós acreditamos que a base significa a garantia de direito. uma base curricular significa que o país assume o que cada criança, adolescente e jovem tem de fato o direito de aprender, o direito é igual para todos. Então, sem dúvida nenhuma, caminha no enfrentamento da desigualdade e na promoção da equidade. Por isso que a base é importante para nós entender. Mocê, eu queria que você começasse trazendo um pouco para a gente como é que uma escola pública municipal da região de Belo Horizonte, como no caso da Anne Frank, que, enfim, é uma escola transformadora, tem toda uma proposta pedagógica diferenciada, mas como é que a Anne Frank tem olhado para a discussão da base, tem encarado a possível existência da base? Antônio, primeiro, boa noite a todos e a todos. Eu compreendo que essa questão da base ainda parece que não caiu na boca do povo e tudo. A sigla ainda, a gente vê que é desconhecida por muitas pessoas ainda, inclusive a sigla. e acho que a gente está começando a fazer, trazer esse termo e esse debate para as escolas. A gente percebe que na academia esse debate já tem professores se posicionando, mas em relação à escola acho que está chegando agora. Acho que até esse debate é um momento, uma oportunidade de contribuição para tentar instaurar esse movimento de pensar a base, de criticar, de sugerir. Então, acho que a Anne Frank vai se debruçar, precisa se debruçar sobre esse texto até para se posicionar. Acho que não dá para não tomar posição, não dá para nos omitirmos em relação a esse texto que é tão importante. Fátima e Fortaleza, como é que está a acolhida da base? A discussão está em várias universidades, tem muita gente discutindo sobre isso. Eu acho que, assim, como a gente tem uma base comum num país como o Brasil, com essa diversidade toda, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ver e procurar entender. tem, por exemplo, o trabalho que eu fiz no município aqui de Beberido, eu trabalhei em três escolas municipais. Uma mais para o lado do sertão, que tinha uma cultura totalmente quilombola, e outra a 25 quilômetros, com a cultura totalmente indígena, a terceira também, que era do lado da praia, a cultura era indígena. E o que eu percebi ao longo dos quatro anos que eu trabalhei nessas três comunidades, é que, assim, a distância de uma para a outra era mínima, mas a cultura era totalmente diferente. mesmo no mesmo município, no mesmo estado, como a gente abraçar todos esses saberes, todas essas diversidade humana que a gente tem. Essa é a dificuldade que a gente encontra nesse sentido. Porque, assim, a escola tem um papel de formar o cidadão, porque qual é esse cidadão que a gente necessita de um país desenvolvido que tenha a sua população vivendo dignamente. Porque eu acho que, se a educação não exercer esse papel, de nada adianta a gente ter um país desenvolvido economicamente quando as pessoas vivem indignamente. Então, assim, eu vejo que o nosso papel como educador é exatamente tentar melhorar o mundo. Se o conhecimento, a informação não tiver a serviço do bem-estar da população, eu não vejo sentido educar. Até porque informações, conteúdos, curriculares, tudo isso aí já está disponível até nas comunidades mais pobres. As pessoas já têm internet, já se quer aprender ou saber alguma coisa. Ela tem esse instrumento acessível. E eu penso assim, é um grande desafio, né, Ana? Fazer essa base comum para essa diversidade toda e como seria isso. eu penso muito nessas questões, né? Assim, a gente precisa entender que os saberes, a diversidade, ela está presente em todo o nosso país, em todo, em cada canto do país, né? E para a gente atender a nossa população, tudo tem que fazer parte, tudo tem que estar em comércio. tudo precisa ser visto, precisa ser reconhecido, né? Essa identidade terrina, esse pertencimento à terra, né? As questões ambientais, as questões sociais e políticas, elas precisam estar presentes na escola, né? No dia a dia dos alunos. Então, eu vejo muito por aí. Eu queria justamente estender um pouco essa pergunta. Como é que a base abre precedente para essas regionalizações, essas apropriações da identidade? Veja, acho que tem duas questões aqui. Uma que é teórica, como é que uma base e a outra é como é que é essa base. Acho que tem que separar nesse sentido. Eu acho que a existência de uma base, ela não anula e não impede a questão da diversidade. Em nenhum momento, ao defender uma base, nós estamos defendendo um currículo igual e que todas as crianças aprendam todos os dias as mesmas coisas, independentemente do território onde elas moram, do estado onde elas vivem, da condição que têm. Acho que não é esta a ideia. Mas a ideia é sim pensar exatamente no sentido do desenvolvimento humano, daquilo que atuar tem direito, o que é que cada uma dessas crianças, adolescentes e jovens tem o direito. Então, por exemplo, respeitar a diversidade é uma coisa que nós queremos que todas as nossas crianças desenvolvam, independentemente da sua cultura. Acolher a diversidade, valorizar a própria cultura, valorizar o diferente, reconhecer a identidade, é alguma coisa que a gente quer que todos os nossos alunos e alunas desenvolvem. Então, eu acho que quando nós falamos de uma base curricular, nós estamos falando exatamente isso. Qual é o cidadão que nós queremos formar? Qual é a visão de mundo? Quem é esse cidadão? Como ele vai atuar? Como é que ele vai olhar para o outro? Qual é a sua inserção na sociedade? e sem dúvida nenhuma tem que ter um espaço para a sua cultura, para o seu contexto, para o seu território. Este diálogo, ele é fundamental e ele não deve desaparecer com a existência da base. Por outro lado, tem alguns conhecimentos, lendo a isso, e nós estamos falando de conhecimento, que são importantes até para exercer o papel de cidadão. Toda criança, no meu entender, e todo cidadão, tem o direito de aprender, por exemplo, a lei de escrever. Todo cidadão tem o direito de aprender as operações. Eu estou pegando, vamos dizer, os primeiros conhecimentos. Muito mais que isso. Todo cidadão e cidadã tem o direito de se apropriar dos conhecimentos históricos, do pensamento histórico. não só daquele, muito daquele território, mas entender também que ele faz parte de um universo maior e se apropriar da história do país, como um todo. Mesmo a história do país, a questão da diversidade, não é só para os diversos, mas a história, por exemplo, das populações indígenas são importantes para todos nós. Os maputos são constitutivas do povo brasileiro. Todos nós temos que aprender, não só os alunos que estão inseridos em uma comunidade indígena, a mesma coisa os quilombolas. Então, é essa discussão sobre o que é diverso, o que nós vamos compartilhar. Acho que é disso que se trata discutir uma base. Agora, eu tenho uma outra questão para colocar. Eu acho que, quando a Fácil coloca essa preocupação, porque a base é uma norma, ela vai normatizar. E eu acho que eu também usaria essa metáfora, Luana, de dizer que a base é onde nós queremos chegar. Os currículos são os caminhos, mas eu vejo um problema onde a gente quer chegar. Pelo que é apontado esse destino comum para a gente, que é apontado por essa base, eu acho que ela acaba se negando e se contradizendo. Aí, quando você diz, eu concordo, eu sei que o respeito ao outro, a alteridade, a empatia, isso é uma coisa comum que deve ser ensinada a todos, tudo bem com o polo. Mas, o próprio texto da base, ela, a paixão em que ela suprime, em que ela retira algumas expressões, alguns termos muito densos e carregados de significado e sentido, como a palavra etnia aparece por uma vez nos fundamentos da questão da história. Quando retira gênero e orientação sexual, aí eu acho que isso é uma contradição. Nós queremos chegar a um lugar comum entre todos em que essa diversidade seja reconhecida, mas no corpo do seu texto, ela já deixa de reconhecer essa diversidade como princípio ou como importante. Por isso eu estou fazendo a diferença entre o que uma base pode propor e essa base. Acho que a gente não deve fazer essa confusão. Uma coisa que, teoricamente, uma base pode apontar, outra coisa que essa base especificamente aponta. e aí quando eu estou dizendo isso é exatamente porque como a base ainda não foi homologada, ela ainda está em discussão, é exatamente este questionamento que pode e deve ser feito. acho que é importante pontuar esse último fato que você trouxe, que essa base ainda não está aprovada. O que ainda pode mudar? O que está em aberto? Como é que está esse processo? A base foi enviada é importante entender que nós estamos na terceira versão da base. A base começou a ser construída em 2014, em 2015 houve um lançamento oficial pelo então ministro Renato Janine Ribeiro, a base foi lançada, a partir de então houve um tempo onde essa base foi discutida, teve um site onde ela ficou disponibilizada, as pessoas puderam contribuir, foram 12 milhões de sugestões, observações, se eu não me engano, a Universidade de Brasília, a UNB, fez então uma sistematização e a partir disso um grupo de especialistas se organizou para fazer a segunda versão. Então foi feita uma segunda versão. Essa segunda versão foi então entregue, foi o final da gestão do ministro Mercadante, se eu não me engano, foi entregue ao CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, um DIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação e com sede que é o Conselho dos Dirigentes Estaduais de Educação. Então essas três organizações se reuniram e a partir da segunda versão organizaram conferências estaduais com a participação de estados e municípios que analisaram então essa segunda versão e produziram documentos síntese de contribuições à segunda versão. Então essa terceira versão, que é essa versão que está disponibilizada, ela foi elaborada a partir então das contribuições das conferências estaduais sobre a segunda versão. essa terceira versão ela foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, certo? E agora o Conselho Nacional de Educação está analisando. Ele está analisando nas suas câmeras, nos seus conselheiros e vai realizar cinco conferências, audiências públicas nas cinco regiões no Brasil. Eu não tenho esse calendário aqui comigo, mas já está marcado. E o Conselho vai aprimorar, modificar, interferir na base a partir dessas audiências e a partir dos seus conselheiros. E aí então a versão será enviada ao MEC. Eu acho só importante a gente dizer que nós não podemos nos esquecer também que a base e de novo eu digo uma base, não necessariamente esta base, ela tem um respaldo legal. Ela está prevista na Constituição Federal de 1988. Ela tem os marcos legais. A existência de uma base ela foi amplamente discutida, mas ela tem marcos legais. Então ela está na Constituição Federal de 1988. Ela está na nossa Lei de Diretrizes e Bases. É a LTV. Ela está nas Diretrizes Nacionais de Educação. E mais que tudo e que daí na minha opinião pessoal é o que dá mais legitimidade a ela, ela está no Plano Nacional de Educação. Lembrando, previsto no Plano Nacional de Educação. Todo esse processo que a gente está descrevendo, inclusive, aí a entrega do MEC para o CME, o papel do CME é previsto no Plano Nacional de Educação. E o que a gente não pode esquecer é que o Plano Nacional de Educação ele foi elaborado na Conai a partir das conferências estaduais e municipais compostas por nós, educadores. então o Plano Nacional de Educação ele tem que ter legitimidade. Então, a existência de uma base. Então, eu acho que, agora, que qualidade vai ter essa base? Para onde? Que caminho essa base está apontando? Se é para o caminho desejável ou não? Se é para o caminho de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática ou não? Isso eu acho super válido a gente discutir. Eu me pergunto, gente, se a base é o que vai resolver o problema da educação no nosso país. Ah, não é. Eu acho que essas discussões é que a gente necessitaria ter, porque, assim, a gente está num processo que eu, de educação, as escolas estão ainda na época que eu estudei, o modelo ainda é o mesmo, a lei de letriz de base, os parâmetros curriculares, nem todas as escolas aderiram, continuam àquela escola tradicional, os meninos enfileirados, é, é, não cola, o professor está deprimido porque não consegue encantar os alunos, não consegue dar uma aula, os alunos não têm interesse, então, eu vejo um problema tão grande na educação e eu fico pensando, né, um todo, um desenrolar para a discussão da questão da base e eu me pergunto, será que o problema da educação vai ser resolvido com essa base, será que não existem inúmeras outras questões que o MEC, né, o Conselho de Educação poderia estar averiguando, estudando, pesquisando, né, então, eu acho que a gente precisa também refletir mais sobre a questão da educação no nosso país, a gente precisa, sabe, eu acho que quanto mais amarra, diz como é que é, vai ficar tudo igualzinho, todo, não vai caminhar para onde o país precisa, para onde as pessoas precisam, então, a gente precisa refletir muito sobre a questão da educação no nosso país, né, eu acho que a gente discutir uma base é um ponto, mas tem muitas coisas que a educação realmente não está, o Conselho de Educação, o MEC, ele não vai nos pontos, né, que precisam realmente ser trabalhado, tipo a valorização do professor, poxa, quando é que o país vai reconhecer o professor, né, que é o formador do juiz, do político, do médico, né, então, assim, um país que não se preocupa em valorizar os formadores, né, então, assim, eu vejo, eu acho que eu estou saindo um pouco aí da discussão, mas é porque é uma preocupação que eu acho que é necessário a gente também ter e fazer, né, são discussões importantes para que esse modelo de educação, ele volte a encantar os alunos, os alunos não querem estar na escola, não é toda escola que aluno quer estar, a escola, sabe, não respeita o aluno, o aluno hoje ele quer ser protagonista, ele tem conhecimento, ele sabe ir atrás e continuar aquela aula ele assistindo um professor estrinchar um conteúdo, isso para ele não é interessante, então, acho que o problema da educação é muito maior e a gente precisa também ter um olhar mais sensível para todas essas questões. acho que o ponto que você traz, Fátima, levanta um pouco o olhar do PNE como um todo, né, que a gente poderia, que a base está dentro de uma meta do PNE, que são 20, que são 20 e que trabalham e aí versam um pouco mais amplo dentro dessa reflexão como um todo, né, mas, mas trazendo um pouco o PNE que você levantou, acho que a pergunta que a gente queria trazer agora é como é que na opinião de vocês a base, como ela está sendo construída, ela pode colaborar para que a gente consiga preparar e apoiar a formação dos estudantes que sejam capazes de serem agentes de transformação na sociedade, né, como é que a base colabora para isso e aí como é que a base, junto, uma pergunta anexa, né, como é que a base demanda também determinadas coisas da formação dos educadores e do olhar da escola sobre o processo educativo como um todo, que já são demandas de saída, né, que o fato da base, vamos dizer aí, que o fato da base conseguir ser colocada para a sociedade, não só como, não só sendo aprovada, mas ela sendo operacionalizada, né, como é que ela permite que a escola abra mais precedentes aí para a formação dos sujeitos transformadores e como é que ela demanda na formação dos educadores esse, esse, um suporte nesse sentido, né. Você até quer que a gente fale sobre uma relação entre a base e as esforças transformadoras, não é isso? Exato. Para ser bem direto mesmo, eu acho que a base não colabora não, sabe, eu acho que ela está no sentido contrário às propostas das escolas transformadoras. Eu acho que as escolas, o ideário das escolas transformadoras, a prática, a experiência pedagógica dessas escolas, eu acho que ela se baseia por uma série de aprendizados e de saberes que a gente tenta possibilitar a construção, tenta construir com os meninos e meninas, com os nossos estudantes e que a base, eu acho que ela vem restringir, vem, talvez, até no lar. Eu considero esse texto da base, eu falo especificamente desse ano, a palavra que eu consegui para caracterizar essa base, aí eu peço licença aos filósofos, vou usar grosseiramente o termo, porque para mim esse texto é uma falácia, aí entendendo falácia como sendo aquela ideia, aquele pensamento que é transmitido de forma a parecer uma verdade, sabe, eu acho que é quase um ardil e quando afasta uma fala de tantas coisas maiores para se preocupar, mas eu acho fácil, nem é questão de negligência ou de preocupar com um pequeno, não, acho que existe uma intencionalidade aí, sabe, existe uma intencionalidade, acho que a opção que se faz por determinar o ponto de chegada, isso não é por acaso, isso tem a ver com todo o contexto no qual estamos inseridos, estamos vivendo, então, Antônio, eu acho que a implantação dessa base, ela vai dificultar a formação de sujeitos transformadores, eu acho que ela vem sentido contrário e acho que vai dar muito trabalho para a gente. Bom, eu primeiro acho importante dizer que é assim, quando a gente fala na base, dentro do contexto do PNR, acho que você fez uma lembrança super importante, nós estamos aqui falando da base porque é o tema, mas nós podemos esquecer que a base é uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação, e aí quando a Fátima fala lógica, acho que é fundamental essa discussão, e aí eu lembro, eu participei da CONAI, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, foi uma das experiências mais importantes da minha vida como educadora, você vê aqueles milhares de educadores discutindo sobre valorização, que foi uma das questões que a Fátima, que é uma das metas, sobre financiamento, porque nada disso que a gente está falando se não tiver um financiamento ainda mais nesses tempos que a gente vive, sobre financiamento, sobre um sistema nacional de educação, enfim, acho que não vamos abrir aqui as metas do PNR, mas são 20 metas e que a gente só pode entendê-las num todo articulado, nenhuma delas sozinha irá funcionar, e eu acho que a educação, e a gente sabe, é assim na sala de aula, não adianta um bom material didático se não tem um bom professor, se não tem uma boa infraestrutura, se esse professor não ganha bem, a gente sabe que a educação não existe uma solução, que as soluções existem de maneira, elas só são efetivas quando elas são pensadas de maneira articulada, então eu concordo com você, tem várias coisas para a gente pensar, a base sozinha, ela não, concordo absolutamente com você, Pati, ela não irá resolver, ela não irá resolver, como eu acredito que nada em educação sozinho irá resolver, e acho que quando você traz as questões que você traz, me remete a pensar na formação, porque você pensar em escolas, mais engajadas, escolas que desenvolvem uma metodologia, uma didática, que contemple mais o interesse do aluno, em que pense em novas formas de ensinar, que pense, que seja realmente transformadora, além do financiamento, além da infraestrutura, além da condição de trabalho, ela precisa de professores bem formados, ela precisa de professores que tenham tido oportunidade de ter uma boa formação inicial, e que no dia a dia tenham uma formação continuada, a gente sabe o quanto, o quanto é preciso estudar, o quanto é preciso ter apoio para levar a cabo uma educação transformadora, e aí, para promover uma educação transformadora, e aí, respondendo a sua pergunta, eu tenho uma certa divergência aqui do colega, eu acho que tudo vai depender da implementação, então a base pode favorecer o desenvolvimento de escolas transformadoras, sim, e não, vai depender do processo de implementação que até então não foi discutido, por enquanto, tudo que está sendo discutido é a base, eu acredito, e daí a minha divergência, que potencialmente, a base tenha um potencial para ajudar a ampliar, a pensar, principalmente a educação infantil, ela traz algumas coisas diferentes, mas nada disso irá acontecer se não se pensarmos na implementação, e a implementação significa, desde as escolas discutirem, como você sugeriu, as escolas pensarem de maneira crítica, as escolas pensarem a serviço do que está essa base, será que essa base está serviço de alguma coisa que eu acho que está interessante, como é que eu vou me apropriar disso, as secretarias municipais organizarem uma discussão, proporem seus currículos, a partir de essas escolas, as comunidades escolares construírem seus projetos críticos pedagógicos, os professores planejarem as suas aulas pensando numa questão de política de uma escola transformadora. Tudo isso é preciso de condição de trabalho, é preciso de financiamento, é preciso de formação de professor. Então, magicamente, se este documento vai fazer que amanhã uma escola possa, a partir dele, tornar-se transformadora, não, vai depender do processo de implementação. bom, e aqui trazer para vocês uma outra pergunta que é falar do desenvolvimento integral dos estudantes e do desenvolvimento das competências socioemocionais, uma pergunta que está chegando para a gente pela rede. A base reflete a concepção do ser humano integral? E aí, acho que vale de novo fazer um pouco esse paralelo, essa base que está sendo construída, a base como um todo e a base que está sendo construída. Olha, como eu disse, a minha visão é cética e crítica em relação a esse texto. Quando eu disse que fosse esse texto numa falácia e até complementando a resposta anterior, acho que a base vai asfixiar esse processo de modificação transformadora. A impressão que deu quando eu li por algumas vezes esse texto é de que era um texto um tanto estranho. Numa primeira leitura mais rápida e rasa, a gente deslumbrava algumas palavras-chave que são marcos que simbolizam avanços. Mas parece que pegou-se um texto e salpicou, foi salpicar algumas palavras-chave que denotam avanço, mas para tentar até vender essa ideia de que a base é avançada, avança em relação ao anterior. Eu tive o trabalho de comparar com a segunda versão. E aí a gente tem uma grande decepção. O que a gente vê que parece desse texto é que ele próprio se consome, ele próprio se destrói. Porque como pregar a questão da formação integral, e o outro item que você falou, formação integral, como é que a base reflete a concepção do ser humano integral? Pois é. Ele cita várias vezes essa formação integral, mas ao menos tempo ele desconsidera essa integralidade, essa pluralidade do humano. Acho que entender o ser humano de forma integral é entender a sua posição no mundo, a sua identidade, as suas orientações, os seus desejos até. Então, a partir do momento em que a base se cala em relação à cultura afro-brasileira, se cala em relação à questão da orientação sexual, da questão de gênero, apenas cita algumas vezes. A partir do momento que ela se cala, acho que ela está negando esse ser de forma integral, essa formação da integralidade do ser humano. Então, é isso que eu penso em relação a essa base que para mim ela não contribui não, ao contrário, ela gera um grande problema e que a gente vai ter que lutar bastante para desconstruir. Então, eu vejo assim, essa questão de você desenvolver o ser humano no nosso futuro. cada um se sentir parte, ter pertencimento à sua terra, às suas origens, às suas raízes, toda essa questão cultural que envolve a música, as artes, tudo isso é uma diversidade muito grande. A gente sabe que numa família você pode ter quatro filhos e nenhum pensa da mesma forma que o outro. Imagina assim, você ter uma escola, você ter uma cidade, um país, a diversidade que existe, a riqueza que é esse país e a gente criar uma base onde não vai contemplar toda essa riqueza. A gente precisa entender que, como eu falei dessa experiência numa comunidade, no mesmo município, e a diversidade ser tão grande, eu própria me assustava com o que cada culminância de projeto trazia, aquela cultura que é a própria em forma que está representando a riqueza que é esse país, cada canto desse país. E como essa base irá atender a toda essa diversidade, e como a gente vai incluir todos, como a gente vai trabalhar as questões emocionais, sociais, e a gente entender que a gente precisa formar um ser humano que ele saiba que ele é parte do todo, que toda a ação dele, cada pensamento dele, cada sentimento está reverberando o planeta como um todo. A gente precisa ter essa consciência para que a gente possa ter responsabilidade com as nossas ações, com os nossos pensamentos, então eu preciso entender que eu não sou um ser separado, eu estou interligada, e que as minhas ações vão de certa forma causar danos em algum lugar se for uma ação que não seja boa. Então assim, para que a gente possa ter responsabilidade com o ser humano, com toda espécie de vida no planeta, eu tenho que ter um pertencimento à vida mesmo, reconhecer o todo, não só a parte. Então assim, uma coisa que vai ser uma base para todo o país, eu não consigo, com a minha visão transdisciplinar, eu não consigo ver uma coisa só. eu vejo que a gente vai perder muito realmente em vários sentidos. Tem um ponto que é importante para a gente lembrar também de como a base abre precedente para alguns conhecimentos regionais. Agora, como isso vai se implementar e como isso vai ser consolidado é que ainda está muito em aberto. também é um ponto importante de trazer, não que vai responder ao olhar e à transdisciplinaridade, porque ela continua fragmentada ali, mas é um ponto importante de a gente lembrar é justamente isso, que ela prevê que uma carga do conteúdo é regional, é local, é de determinados povos e culturas diversificando. Para diversificar, a parte da diversidade é importante a gente lembrar que tem esse precedente também. Este é um ponto de preocupação. A base não se propõe e nem poderia se propor a trazer a parte diversificada, exatamente a parte comum. Existe a orientação que ela dá conta de 60% e os outros 40% seguiam por conta de cada escola, cada secretaria. Embora eu não tenha, eu não consiga entender exatamente como é que essa conta é feita, nem sei se alguém fez essa conta exatamente, e aí eu acredito que este é um certo risco, porque não existe na cultura, na nossa cultura da escola, a valorização do diversificado do local. Na tradição da escola, a escola acaba dando os currículos convencionais. Nós fizemos no Sempeg a análise dos currículos estaduais, nós analisamos 27 currículos estaduais, não eram 27 que dois não tinham, 25. E qual não foi a nossa surpresa a encontrar pouquíssima diferença entre eles, nos estados. a partir da base, a partir da base, depois da base, sem dúvida nenhuma, e aí eu acho que é um caminho importante se a gente pensa nas escolas transformadoras, é preciso um trabalho de apoio técnico, subsídio, insumos financeiros e técnicos para os municípios poderem desenvolver seus trabalhos da valorização da cultura local, desse sentimento de pertencimento que a Fátima está mencionando, porque não é parte, de novo, da nossa cultura e muitas vezes os próprios professores, gestores, eles não têm essa formação para saber como trabalhar dessa forma. Então, assim, escolas que caminham nessa direção, que fazem um trabalho bem feito, são importantes porque elas são incentivo, não modelo, porque eu acho que cada um tem a sua forma de fazer, mas elas mostram possibilidades, e que mostram a importância que isso tem. Então, eu não vejo como alguma coisa que é antagônica, eu vejo a base garantindo direito e abrindo possibilidade para que essa diversidade possa crescer e possa se trabalhar. Eu vejo as pessoas de forma atipulada, elas caminham juntas e não é um de manhã, eu acho que nisso ela avança, a base avança em direção à educação integral, porque ela não está falando de uma escola em tempo integral, que é a tendência que está acontecendo hoje em dia, com as crianças em tempo integral na escola, e tempo integral quer dizer mais matemática, mais português, mais história, mais geografia, sem se dar conta que existem outras linguagens que são importantes, ou tão importantes quanto, sem dar conta de sair de fora da escola que vocês estavam mencionando, de circular pelo entorno, de outras atividades, então acho que a base mostra isso, nós estamos falando de desenvolvimento integral, nós não estamos falando em escola integral, nós não estamos falando de tempo, nós estamos falando do desenvolvimento de diferentes aspectos que são sociais, os emocionais, os físicos, eu acho que a concepção de educação integral, se isso depois se materializa nas disciplinas, nós vamos ter que olhar, mas a concepção posta de educação integral, no documento introdutório da base, aí você me desculpa, eu li, eu acho que eu não me peguei por palavras isoladas, vocês estão me iludindo, eu li, e olha, eu tenho aí um vai de estudo de educação integral, de concepção, eu li, me parece que o que está posto lá, está afinado com as concepções de educação integral, mais progressistas, pois é, eu acho que eu, quando eu fiz, claro que eu considero, eu valorizo sua competência, eu estudo sobre isso, quando eu fiz esse estudo da base, eu tive o trabalho, cuidado, de fazer uma comparação de algumas, em parte, com a segunda versão, que também foi muito criticada, sabe, e aí, nessa comparação, mostrou para mim a grande discrepância que existe em termos de avanços ou de ações ou de pensamentos que chamam mais porais e que chamam mais para o andar para a frente, sabe, e quando eu falo, eu quero dizer do lugar da história, que é a minha área de atuação, né, então, para ser sincero, eu me demorei, demorei um pouco mais de tempo, dediquei mais tempo à análise da proposta para a história em todos os anos iniciais. E aí, quando a gente faz o que eu percebi e aí o que eu venho propor como professor de história, como historiador, e garanto para vocês que essa fala não é só minha, são de muitos companheiros de história, em relação a esse texto, o que eu tenho a propor é uma subversão dessa base. eu acho que os professores de história, de filosofia, professores de humanas, já durante a história do nosso país, da educação do nosso país, houve momentos, na época da turma e da turma e da turma que tinha moral cívica, em que a gente conseguia subverter as orientações de trabalhar a moral cívica, a gente subvertia isso em sala de aula. Eu acho que vai ser preciso que a gente retome essa prática de subverter e desconstruir isso aí, porque na história que aconteceu para a gente, o primeiro momento quando eu li, falei, como aparece o sumário do livro de história do Borges Hermida, na década de 60 e 70. O que acontece? Foi um retrocesso imenso, porque supervalorizou, nessa proposta aqui da terceira versão, supervalorizou o fato histórico, o evento histórico. A gente pega um termo da museologia e até do marxismo também, o fato histórico que ele foi transformado em fetiche. Ele é tão supervalorizado que ele acaba ofuscando todo o processo, os sujeitos e o processo que fez com que ele acontecesse. Comparando aqui nas habilidades da terceira versão, por exemplo, 50% foram 138 habilidades. 50% das habilidades correspondem a identificar. Para ser justo, desses 50%, talvez umas 10 habilidades identificarem alguma coisa. Mas, em seu grande, maior, 50% corresponde a identificar. Até que o aluno identifique. Ao passo que a habilidade de analisar corresponde a 8% só das habilidades. histórias. Então, quando eu falo de história, a minha crítica é muito nessa ótica. Quando o fato histórico é eleito como supra-assumo da história, o que a gente quer? Voltar numa corrente, num pensamento historiográfico, num pensamento histórico de décadas, de séculos atrás, em que dizia que o historiador deve o quê? Ele deve considerar a verdade histórica. Então, eu estou me imaginando analisando o fato histórico com o bisturi cortando isso aqui é o fato e só apresentar isso para o aluno como se houvesse possibilidade do professor e do historiador ser uma pessoa neutra de uma asepsia que não existe. Ele impede, por exemplo, ele diz que é só como se fosse apresentar. Então, a função do profissional, do professor, do historiador é justamente criticar e julgar. Então, ele impede que você se posiciona. E aí, quando entra a questão da parte verificada, gente, eu acho que quando a gente vê quando é uma norma, porque pense bem, Ana e Fátima, os livros didáticos serem implementados, os livros didáticos terão como, virão todos com aquele selinho, de acordo com a terceira versão do BNCC. Eles vão ser reescritos, se bem que não precisarão ter muitas alterações, mas ser reescritos com base nesse documento. Está dizendo também da formação dos professores. Então, a formação continuada e a academia também, ela deve se basear nesse documento. Então, eu acho que isso aí vai impedir, vai asfixiar essa questão dessa parte verificada, porque quando for cobrado, vai ser cobrado em cima dos 60%, que é a base comum, que é o núcleo comum. Bom, eu queria trazer uma outra pergunta, talvez a última, que na verdade eu vou trazer duas juntas, que são sobre a educação infantil, da Wanda e da Ana Paula. A Wanda pergunta, gostaria muito que vocês trouxessem questões referentes à educação infantil, no momento em que se muda o foco para a experiência da professora de educação infantil, como é que a base está olhando para isso? E aí a Ana Paula complementa... Desculpa, como é que a base está olhando para a educação infantil? E aí, a Ana Paula complementa, qual que é o entendimento de vocês sobre o preparo que os alunos da educação infantil precisam ter para ingressar no fundamental com a base nacional curricular comum? Quem vai falar? Oi? Quer responder, Fátima? Qual? Bom, na educação infantil, nós trabalhamos a criança desde um ano em todos os seus aspectos. então, assim, na escola Vila, a gente não trabalha uma criança quatro horas dentro da sala saindo apenas para o refeio. Nós temos vários cenários na escola onde eles circulam e vão trabalhando nesses vários cenários, as artes, a questão da psicomotricidade, eles estão se socializando com alunos de idades diferentes, num quintal que a gente tem, um quintal amplo. E assim, desde a questão da alimentação, a questão do quadro de responsabilidades, todos eles têm uma responsabilidade, desde cedo já, essa questão da arte que está presente diariamente nos laboratórios de farmácia viva, a horta, com ar, tudo isso as crianças trabalham ao longo da manhã. Tem aula de música, de corpo, de teatro, de artesanato, de artes plásticas, uma aula cada dia. E assim, esse trabalho de consciência ecológica, ele é presente o ano inteiro, as crianças cuidam da água, cuidam de não ser consumistas, as crianças desde cedo aprendem a ser solidárias, as questões indígenas estão na mídia, os índios precisam de alimentos, eles mesmo eu quero ajudar e trazem alimentos, então assim, campanhas de solidariedade, são, eles têm uma preocupação desde cedo com o todo, com o social, com o ambiental, e dessa forma eles vão crescendo, lógico, que a gente não vai trazer para as crianças do infantil todas as dificuldades que o povo brasileiro enfrenta, de falar de questões que para eles são chocantes, que a gente mostra para ver tudo a natureza, e então o diferente que respeita a criança que tem necessidade especial, há diferenças de etnias, cor, né, então assim, essa formação toda, ela é totalmente, ela agrega todos os conteúdos das disciplinas, de linguagem, a função sistemiótica, matemática, estudos sociais, a ciência está presente com uma prática, então as crianças aprendem praticando, aprendem ciências plantando, brincando na areia, misturando água com areia, na cozinha, na horta, na farmácia viva, com os ânimos e mais que a gente tem na escola, então todo o conteúdo é trabalhado numa vivência prática, e através de todo esse trabalho, ele se alfabetiza naturalmente, quando a gente vê as crianças estão lendo, né, porque eles ajudam o professor a distribuir o caderno de desenho, pelo nome, pelos nomes nas mochilas, nos focos, né, e vão, através da leitura de rótulos, da leitura de mundo, a leitura aparece espontaneamente, sem nenhuma dificuldade, né, e entra um ponto fundamental, né, eu ainda considero o primeiro ano como infantil, né, é o primeiro ano em função, né, de uma lógica que pra mim não foi muito lógica, então eu ainda considero a educação infantil até o primeiro ano. Eles ingressam no segundo ano sem nenhuma dificuldade, né, já com a leitura, toda a questão do raciocínio lógico, matemático, bastante trabalhado, porque a gente trabalha muito nisso na prática, e assim, eu espero que o currículo base nos deixe continuar trabalhando. Eu acho que você não terá muita dificuldade não, Fátima, porque, é interessante, eu acho que na educação infantil, quando eles, quando a base parte dos campos de experiência, eu acho que isso realmente, se o ensino fundamental, ela não avança na medida que ela continua estabelecendo áreas e disciplinas, na educação infantil desaparecem as áreas e as disciplinas, e a base se organiza em campos de experiência e direitos de aprendizagem, de desenvolvimento e de desenvolvimento. Então, todas as competências e habilidades e conhecimentos, elas são organizadas nesses campos de experiência e acho que você também falou porque, na verdade, é na experiência que se dá a aprendizagem. Esses campos de experiência são muito próprios desta faixa histórica. É o eu, nós e o outro, o corpo, gesto e movimento, traços, sons e formas, os espaços e os tempos, a oralidade e o mundo da escrita e os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento ao conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Então, me parece que na educação infantil, a organização da base, ela está, a lógica da organização da base que vem desde a primeira versão, ela está bastante próxima da realidade, da necessidade da educação infantil. imaginando que a gente está falando aqui de crianças de zero a seis anos. Eu acho que ainda tem algumas questões para serem debatidas, tem sempre uma tensão na educação infantil entre o direito de brincar e o direito de aprender, que é uma tensão que eu acho que precisa ser superada porque não existe hierarquia de direitos, é tão importante brincar, muito importante aprender e se desenvolver, mas parece que tem uma tensão aqui de uma turma que puxa mais de um acordo e a outra puxa mais do outro. É importante, eu acho que a gente tem que, porque criança nessa idade tem que brincar e é na brincadeira, na experiência, na vivência, como a Fátima tão bem explicou e exemplificou que se dá para deságio, eu acho que ainda tem alguns desafios, seria muito importante que vocês, com toda a experiência que vocês têm, olhassem a base de educação infantil, pudessem fazer uma análise da contribuição, mas me parece que essa organização em campos de experiência, essa articulação em romper com as disciplinas tradicionais e articular os objetivos entre campos de experiência e direitos de aprendizagem foi um avanço. depois a questão da passagem também é uma questão quando é feito um bom, acho que aí a Fátima traz um exemplo bem claro, quando o trabalho de educação infantil é bem feito, a passagem para o ensino fundamental ela é ela é ela é ela é natural, eu só acho e eu sempre defendo isso, eu acredito que a Fátima pode concordar comigo, tem que se tomar um cuidado, porque a educação infantil ela tem que estar a serviço das crianças, do desenvolvimento das crianças e não de um preparo de uma exigência do fundamental e isso é um grande problema muitas vezes que acontece, mas quando é um trabalho bem feito efetivamente respeita a criança que ela tem oportunidade de aprender de se desenvolver através da brincadeira da vivência ela vai chegar capaz de dar conta dos desafios do ensino fundamental. Bom, a gente tem ainda mais três minutinhos dá tempo para a gente fazer uma despedida e umas considerações finais. Eu queria falar um pouco rapidamente que quando Fátima falou no início eu acho que tem que estreitar essa distância entre a educação e a vida das pessoas a vida dos nossos meninos e meninas eu acho que essa distância é enorme e para mim o caminho seria até inverso seria partir da vida partir da vida para saber o que ensinar e o que aprender eu acho que esse caminho é inverso não é do currículo para a vida isso deveria ser da vida para o currículo e eu eu tenho eu tenho aprendido na verdade eu acho que eu estou desaprendendo as coisas que eu aprendi e eu acho que o grande o grande lance é esse vocês aprenderam o que aprenderam durante tanto tempo e para isso uma pessoa que eu tenho ensinado muito é um camponês de Minas Gerais chamado CISO lá do sul de Minas que foi citado foi entrevistado eu conheci a fala dele através do caso Rodrigo Brandão Rodrigo Brandão num trabalho da Lucinha Alvarez que é uma pedagoga da UFMG ele parece o Reobaldo do Maraixosa falando eu queria encerrar minha fala com uma fala dele ele estava sendo inquirido pelo caso Rodrigo pelo pesquisador só porque é educação aí ele responde assim a gente fica pensando o que a escola ensina meu Deus sabe tem vezes que eu penso que para os pobres a escola ensina o mundo como não é então ele sempre falava isso ele sempre fala que existe uma educação dele e uma educação da escola que estão anos nos distantes Fátima bom eu quero agradecer a choca esse programa das formadoras é um prazer conhecer com a Silvia e vamos lá em busca dessa educação que realmente nosso povo está precisando a gente entender que o nosso papel é exatamente essa coisa que o Nassim falou a gente precisa partir do indivíduo da criança do jovem porque um dos meus alunos sempre faziam fundamental é para que que eu tenho que aprender isso então se eles não entendem a aplicabilidade desses conteúdos na vida deles isso não faz o menor sentido é por isso que eles detestam ter que estar com esses livros aprendendo coisa que não sabem para que que vai ser então a outra discussão também é essa questão do material de idade totalmente fragmentado nenhum faz relação com uma disciplina com a outra nem com a vida nem com nada então nós temos realmente vários problemas na educação e quando a gente trabalha com essa visão transdisciplinar o aluno tem um interesse maior porque ele vê os conteúdos na vida dele no dia a dia dele a cada instante e eu acho que só a educação só vai ter sentido quando ela exercer esse papel de mostrar para os alunos a importância daquilo que ele está aprendendo e aprender só para passar na prova não faz o melhor sentido muito grata a vocês e uma boa noite também queria agradecer o convite faz aí quatro anos que a gente está discutindo sobre a base em vários fóruns em várias instâncias com diferentes profissionais e enfim é um desafio enorme e ainda tem muita discussão e eu acho que é só assim que a gente vai caminhar é uma discussão nova a gente vê que em países que já vem fazendo essa discussão há muitos e muitos anos e a gente está começando mas não faz mal acho que a gente tem mesmo que caminhar conversar de diferentes lugares é bom que as críticas venham as versões vão se aperfeiçoando não ficam boas e acho que a gente ainda tem tempo eu acho que nós desse momento não devemos parar de discutir estão aí as audiências públicas mesmo que a gente tenha a sensação de que não adianta muito eu acho que é assim exercer a voz vamos ler vamos ler vamos ler vamos como dizia Paulo Freire que educar é preciso ter esperança então neste momento vamos ter esperança de que alguma coisa nós podemos fazer o André Nova sempre diz que a gente não pode pensar em um país que tem uma escola para menino rico e outra escola para menino pobre infelizmente essa é a realidade do nosso país então acho que a gente acredita que o que a gente puder fazer para mudar essa realidade nós temos que seguir em frente eu não agradeci eu queria agradecer a Chocca prazer de conhecer Fátima Ana também e aí só dizer que no finalzinho na parte que ela se foi pela minha opinião a gente concorda nesse final a gente deve concordar em mais é isso obrigado boa noite a todos ok obrigado tchau tchau